Oi gente, eu sou o Léo King, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E... Ah! Cara, vídeo de hoje, ó, como vocês estão podendo ver, aqui na minha face eu não estou nada bem Mas e você, como que você tá? Responde aqui nos comentários Tô cansado de perguntar como que tu tá e você não responde Aí você vai falar, ah King, por que que você não tá bem? Cara, ó, ó a minha voz, ó a minha cara de rei canguela Cara, eu tô todo cagado Queria avisar aí que quem tiver furando meu boneco de voodoo, pode parar já, viu? Porque, ó, tô com a reina de atacada O meu olho, esquerdo, não, direito, direito, tá inchado, olha isso aqui Inchado, tá doendo pra caraca E aí, assim, sexta-feira eu tô aqui Não, e todo castigo pra pobre é pouco, né? Sexta-feira e eu aqui doente Mas também eu lembrei que eu não tinha dinheiro pra sair Mulher, mas o vídeo não é nem pra falar sobre sonidão, cara Mas antes de começar o vídeo, eu queria dizer que sim, eu estou de turbante E eu queria confessar pra vocês que eu sempre fui uma bicha muito complexada, assim Eu, quando eu comecei a gravar vídeo pro YouTube, eu morria de vontade de gravar vídeo de turbante Vídeo sobre negritude, vídeo sobre LGBT Mas eu morria de medo Além de ser preta, vai vir aqui, botar a cara preta na internet Vai usar turbante, ninguém vai querer, ninguém vai se inscrever Amor, hoje em dia, ó, pelo menos hoje em dia não Mas esse ano de 2019, ó, taquei o foco muito dentro Se a pessoa gosta de mim, se a pessoa não gosta Se a pessoa vai me achar bacumbeira, se a pessoa vai me achar feminina Não tô nem aí, ó, caguei Então vocês vão me ver muito de turbante Mas eu queria pedir desculpa, porque eu não sei fazer Eu só fiz um negocinho assim e amarrei, sabe? Instinto Instinto, amor, ó Vem minha física Mas vamos direto ao título desse vídeo, que é o quê? Testando truques ou receitas caseiras pra curar renite, né? Já que eu estou com renite, nada melhor, né? Mais propício do que eu gravar esse tipo de vídeo Eu tava pensando, né? Já que eu gosto de testar várias coisas aqui no canal Por que não testar essas receitas caseiras aqui pra vocês? Porque aí se você tiver renite, você pode já Desse presto ou não, né? Mas vamos lá, mulher Não esquece de clicar no gostei Deixa like nesse vídeo Se inscreve no canal, que é muito importante Aqui embaixo tem o botão vermelho escrito inscrever-se Clica lá Se você já é inscrito, meu amor Vem aqui, me dá dor beijo Dá dor beijo, porque eu sou carioca E é isso aí, arrasa E já ativa a notificação se você não ativou ainda, hein? Bom, tô aqui com o meu computador E aí eu abri, eu joguei assim Receita caseira para renite Aí abri um site 10 remédios caseiros eficazes para tratar renite Eu não vou fazer todos, tá? Vamos lá Vamos pro primeiro O primeiro, ele está explicando que renite é a inflamação Tal, aqui da mucosa do nariz Da parte interna que pode inflamar Pode doer a garganta Você pode ter reações alérgicas Ficar espirrando Tudo isso eu já tive no primeiro dia Segundo dia, meu nariz ficou todo cheio de casquinha Chorando Fiquei, acordei chorando, sabe? Chorando mesmo Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí depois eu lembrei que era renite E aí pode ser ocasionado por causa de pó, poeira Pelo de gato, pelo de cachorro Eu acho que é por causa do Scooby Não sei, gente Mas vamos lá Primeiro, a primeira receita é o orégano Fala aqui que o orégano é um grande aliado Para combater a renite Que ele é anti-inflamatório Ameniza as dores e cólicas Não estou com cólica, tá? Já passei já do meu período Então, está tudo numa boa Como que ela vai fazer esse... É um chá, na verdade Eu amo orégano Mas não sei se ainda vai ficar bom como chá Você vai pegar um litro de água fervente Vai colocar uma colher de sopa de orégano E vai tampar Deixa eu desligar o fogo E deixar... Ó, até a voz ficar falhando Sorry E aí vai deixar ele naquela infusão Acho que é assim que se fala E com fogo desligado Que aí a erva vai soltar as propriedades dela Estou pensando na própria Bela Gil E a segunda dica é você inalar Aquele vapor do chá do orégano, né? Então a gente já faz um E já arrasa no outro Então vamos lá na cozinha agora Que eu vou fazer o chá E já vou aproveitar pra inalar isso aí Tá? Vamos lá, vamos ver Então eu tenho esse copo aqui de medida Ele vai só até 700ml Então eu vou colocar 700ml Depois eu vou colocar mais 300ml Aqui pra ferver A água vai ferver mais rápido Tu coloca um prato assim, ó Um prato resistente, hein? Senão ele vai explodir Um prato assim bom E... Que aí ele ferve mais rápido Eu aprendi isso com meu pai E faço isso a vida toda E meu fogão tá sujo Que é de sexta-feira Dia de faxina Mas como eu tô doente Releva Vou deixar ferver aqui pra ver Pronto, cara Uma coisa eu posso te dizer Meu quarto tá cheirando a pizza Cuidado que é quente Aí tá aqui, ó Aí tem que inalar Uma vez eu vi na internet Que você pega uma toalha E aí você bota assim na cabeça E faz assim, ó Que eu vou pôr ele aqui Tá dando pra ver? Pega assim, ó Cuidado pra não queimar, cara! Hum, cheirinho de chá Hum Ó, fiquei mais ou menos um minuto Nossa, aí descongestiona muito o nariz Olha Parece quando você respira Aspira Vick, sabe? Nossa, muito bom Gostei Deu até uma limpada assim na garganta Nossa, muito bom, cara Nossa, o alívio assim é na hora Nossa, imagina isso de noite Quando você não tá conseguindo dormir Que você tá toda entupida Aí você faz isso Mas também, meu amor Você faz isso e depois, ó O próprio catarro vem Mas o alívio nasal é muito rápido mesmo Funciona E aí eu vou aproveitar agora Vou tomar Não tava falando se tinha que colocar açúcar Mas eu não sou obrigada Eu vou tomar um negócio amargo Eu vou tomar com açúcar Coloquei um pouquinho de açúcar aqui dentro Vira pra cá pra eu não queimar minhas pernas Do jeito que eu sou burra Ai, gente, tô me sentindo muito Canal da Palmeirinha Tomando chaca Palmeirinha Eu Tomando chaca Léo King Nossa, mas eu tô impressionado Com o alívio nasal Na hora Gente, tô passada Ai, tá quente Vamos ver se o gosto é bom, né? Ai, odeio coisa quente Cadê minha luva? Ai, tá quente Vou pegar com a minha luva Nossa, eu pensei que o gosto ia ser horrível Tem até um gostinho mesmo de Orégano no fundo Nossa, não é ruim não, cara Nunca na minha life Que eu ia imaginar Que orégano desse pra fazer chá E que ia me ajudar na minha rinite Olha, pra mim esse truque tá aprovado, viu? Ai, acho que tá me dando uma brisa Será que tem cura de indicação? Você fica brisado? Muito bom Tá me dando sono Meu Deus, olha o olho, tá fechando Cara Tô suando pra caraca Ai, não consigo tomar coisa quente Sem fazer barulho Nossa, que vídeo bizarro Tomando chá Cara, meu olho tá fechando Meu Deus Será que eu tô brisado? Nossa, family friend total esse canal Muito bom Muito bom Esse primeiro truque Na verdade de um e dois, né? Que é o chá e na lá Estão aprovados Vou curtir aqui Terminar de curtir meu chá Meu olho não tá querendo abrir Depois eu continuo gravando esse vídeo Porque Nossa, deixa eu ver se ele tem poder de relaxar também Peraí Cara, eu tô vendo aqui que ele é um anti-inflamatório Combate resfriado Cólicas Antisséptico Cara, eu tô muito brisado Deus me livre Ai, eu não vou nem testar as outras dicas Porque eu acho que já valeu essas duas Caraca Mano, eu vou dormir Vou dormir Vou dormir Ai, que calor Tô brisada Meu Deus Usem com moderação Ai, deu vontade de dançar Gente Esse foi o vídeo, cara Eu não vou nem testar os outros truques Porque esse já funcionou Pelo menos pra mim já funcionou Então testa aí na sua casa se você quiser Comigo já funcionou super Topíssimo Você nem testa as outras, né? Porque o orégano todo mundo tem em casa É um negócio barato Arrasa aí, mulher Não fica mais sofrendo de reinite não Porque ninguém merece Se você gostou Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Que é muito importante Tem gente que tá assistindo o vídeo E não tá se inscrevendo Me segue lá no Instagram Quando eu não tô aqui gravando vídeo pra tu Tô lá no Instagram Comenta minha última foto Que a gente bate um papo, tá bom? É isso Muito obrigado por me assistir até aqui Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau E agora fica com os bônus, filha Grisado, mano Meu Deus Tá foda O que é isso? Isso é ilícito Não pode? Nossa Não posso fazer nada Tô vendo isso na internet Eu tenho dois piclis Eu tenho três piclis Eu tenho quatro piclis Eu tenho cinco piclis Eu tenho seis piclis Eu tenho sete piclis Por que que eu tenho uma caneca Com a cara do meu ex estampado E ele fica olhando pra minha cara Enquanto eu gravo? Só não vou agar fora Porque eu ganhei de presente Das minhas amigas E tem a cara delas também Nossa, viado Vou dormir Nossa, que fome E aí, escobie Tudo de uma boa?